E aí, ó, o Chaco falando! E aí, pessoal? O vlog de hoje. Zumbi. Zumbi. E versus dinossaltos. Como vocês sabem o mesmo? Eu servi de exemplo. Mas você vai lutar como zumbi. Não tem problema. Eu sou pequeno, mas sou rápido. Eu sei dar golpes de caraternia. De cravo e magá. E eu não ligo pra esse somzinho chato. Tchau, tchau, galera! E como vocês viram no vídeo interior, esses são os bonecos de meu malvado favorito 2. Eu acho que é uma mutação que eu nunca assisti. O que estão representando os zumbis? Estão representando os zumbis, porque são os poxos. E são doiditos. E eu, Yoshi, estou representando o dinossauro. Eu sei! Ah, tchau! Tchau! E... Você como no vídeo interior qualquer pinteado. O pinteado mais maneiro de que eu acho é ele. Está parecendo uma mulher. Ou esse cabelo de lua ou de banana. Vamos ver aqui. Cadê o... Cadê o Yoshi? Cadê? 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 Isso é por uma do bebê. Pra ser de bebê. Sabia? Por qual? Só. Só a característica do Yoshi. Como eles são? Zumbis. Como eles são? Vezo. Oujo. Ou... Rabelux. Ou cadê. Felipidinho. Cérebro. E toda hora. E aninho. Assim. Cérebro. Assim. E aí, ó. Vamos terminar aqui. Isso. Agora com o sanguinho. Só. Dinossauros. Comem pessoas. Isso mesmo. Isso mesmo. Comem pessoas. Ouviu? Ouviu? Comem pessoas. E eu como Yoshi. Ai, meu Deus. Dinossauros. Tem corcundas. Espinhos bem maneiros. Yeah! Eu curto Iron Maiden. É, minha gente. E tem um parceiro muito. Isso. Isso. Para os dinossauros não se chama traseiro. Se chama. Ponta Colossal. E nós temos uma cauda em lugar da Ponta Colossal. Só para comer, né? Para cobrir. Mas quem não tem rabo? Eu. O Goku tem. Fica quieto. E, mas, votem aí, gente. O helicóptero tem. Eu te mato qualquer dia desses. E votem aí. O Goku tem. O cachorro tem. O cachorro tem. Toma. Pô. Agora, votem aí. Isso doeu, sabia? Isso doeu. Cala a boca pelo menos um minuto. Votem pros zumbis. É, o Goku tem. O Goku tem rabo. A gente não tá falando de rabo agora. Votem nos zumbis. Ou nos dinossauros. Se vocês votarem nos dinossauros, eu trato bem vocês. Agora, se vocês votarem nos merdas dos zumbis, eu como a cara de vocês sem piedade. Eu sei onde você mora. Isso é sarcástico, né? Não. Isso é uma ameaça. Mas não foi eu que falei. Foi isso. O Goku tem rabo. Todo mundo sabe disso. É de macaco. Ou de lobo. Não sei lá. Gente, no próximo vídeo... Favorecie o vídeo. Se inscreva no meu canal. E... Não é seu, é meu. Poxa, cara. Eu só queria ajudar vocês. Tudo bem. É... Gente, quem é favor... Dê joinha no vídeo? Dê joinha no vídeo. Eu já dei joinha. Fiquem bem. Tão... Tão bem. Votem... Favoreciem o vídeo. Favoreciei o vídeo. Em qualquer dia desses eu te mato. Viu, Yoshi? Tô de boa na lagoa. Peguei. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, não. Não, 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 não. Agora... Não, não, não. Na minha cabeça, não. Não. Ai. Ai. Deixa eu ir no vídeo, porque isso nos ajuda muito. Ajuda. Agora eu vou parar de interromper. Tchau, galera. Eu vou dar minha soneca. Do, 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 do. Como vocês viram? Yoshi tem... Galera, lembrando. Eu só tenho... Um mês, porque a feira de anime foi mês passado. E o choque me comprou mês passado. Então, eu tenho um mês. Galera, eu sou um bebê, mas sou safado. Tchau. Eu falo palavreados, mas eu não gosto disso. Então, eu vou parar meu ouvido. Tchau, galera. Como vocês viram, a gente vai fazer uma série de jogos. Como... Mario! Meu nome é Mario, Yoshi. É Mario. Eu vou mudar seu meu pai, é Mario ou Luigi. Bom, galera. Fui. Do, 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 do. Chega. Tá? Ai. Que eu não rio. Ô, gente. Eu acho que eu tô de cabeça pra baixo. Eu acho que eu tô de cabeça pra baixo. Não, não, não. Ai, 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 ai. Você é algum tipo de mutação, porque você tem casco. Isso não é casco. É casco de tartaruga. Isso não é casco. Isso é uma coisa, um travesseiro para o Mario ou o Mario ou o Luigi montar. Tchau. Então, isso não tá sentado aqui. Pra sentar, caramba, você é muito ingênuo. Tchau. Tá bom. Então, favorita, tem um vídeo. Pula essa parte, eu já falei. Tá bom. E votem em zumbis. Por favor, gente. Tu quer que eu coma a tua cabeça, né, rapá? E quem ser votado mais vai ganhar uma semana aqui com a gente só jogando jogos de zumbis ou dinossauros. Quem vencer? Por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Ou uns vídeos, todos, um monte de vídeos de zumbis ou de dinossauros. Não votem pra eles. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Se vocês votarem em dinossauros, que eu sei que vocês vão, vocês vão ganhar uma semana de jogos de dinossauros. Por exemplo, Mario, Jurassic Park, essas coisas, entendeu? E também vocês podem escolher para, tipo, fazer uma semana inteira de zumbi ou dinossauro. E se vocês votarem em zumbi, vocês podem, vocês podem ganhar uma semana de vídeos de zumbi, podem ganhar muitas semanas de vídeos de vlogs de zumbi. E até mais... Eu falei que não era pra tocar no meu ouvido. Tchau. Choque falando e choque falando e choque varrando. Tchau. Obrigado.